A capital noventa e cinco está vinte e nove anos no ar. Com uma equipe de profissionais empenhados cem por cento do dia a você ouvinte. Tocando alegria e vendendo o seu produto de maneira séria e objetiva. Jornalismo de credibilidade. Site moderno e interativo. Alta tecnologia e equipamentos. Estúdio de apoio ao vivo na feira central. Shows e muitas promoções. Tudo isso fazem da capital noventa e cinco uma rádio completa, única e exclusiva pra você. A Golden Age pousada geriátrica está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas vinte e quatro horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age Golden Age 3305-3642 3305-3642 3405-3642 3oe4-3643 240-3742 3405-3743 140-3745 240-394-3746 240-1340-3744 340- now 240-1340-374-3743 240-3745 340-3748 240-37 archives 340-3747 140-3768 A dengue estará onde você estiver Por isso o agente de saúde visita a sua casa com frequência Ele está preparado para achar os focos das larvas do mosquito Até nos lugares mais difíceis Receba Acompanhe Aprenda Dengue se combate com atitude Estado de Mato Grosso do Sul Precisamos de um minuto da sua atenção Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério Mas esse assunto não pode esperar O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas Porque ele causa dependência muito mais rápido Por isso fale com seus familiares e amigos sobre o assunto Nunca experimente o crack Ele causa dependência em marcas 80% das armas apreendidas com criminosos no Brasil são de fabricação nacional Sabe o que isso significa? Que a maior parte dessas armas são de origem legal E caem nas mãos de criminosos quando são roubadas, por exemplo Infelizmente, o mercado legal acaba abastecendo o mercado ilegal Esse tipo de dado acaba ajudando a gente a entender Que uma arma dentro de casa pode não só prejudicar a nossa família Como aumentar a violência da nossa cidade, do nosso país Tire uma arma do futuro do Brasil Entregue sua arma Devolva Não use Não tenha Tire uma arma do futuro do Brasil Acesse Entregue sua arma.gov.br Saiba onde entregar e como receber sua alienização Acesse 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 Gente amiga, mais uma vez aqui pela Via Morena Para a apresentação do programa Esporte em Foco Sempre mostrado diariamente A partir das 11 horas e 30 minutos Ao meio dia Pela Via Morena Que é a primeira rede brasileira de TV Via internet Neste momento a rede mundial De computadores está acompanhando O programa Esporte em Foco Conosco também BrasiliaTVWeb.com TVDourados.com TVCorumbá.com TVTresLagoas.com TVAquidauana.com TVCoxim.com E também TVNaviraE.com A todos vocês amigos internautas Muito obrigado pela audiência E no programa de hoje Como neste fim de semana Será realizado aqui em Campo Grande Um hexagonal A terceira Copa de Futebol Feminino Reunindo as equipes No grupo A Comercial Ponta Porã e Misto De Mato Grosso E no grupo B Nós teremos Ceilandense Rio Verde de Mato Grosso Do Sul também E Operário Lá de Várzea Lá de Várzea Grande Várzea Grande Lá de Mato Grosso Várzea Grande Tá certo? E o hexagonal Começará sexta-feira A partir das 14h Com a realização De três jogos As 14h Ponta Porã e Ceilandense As 15h Misto de Cuiabá E Rio Verde De Mato Grosso do Sul E as 16h Comercial e Operário De Várzea Grande Lembrando para você Amigo internauta É que os jogos Serão lá no estádio Jax da Luz Não paga nada A entrada é franqueada Tá legal? E cada partida Nessa fase classificatória Terá duração De 30 minutos 30 É no primeiro tempo Consequentemente 30 no segundo tempo E as equipes Terão 5 minutos Para descanso E como se trata De um hexagonal Com a participação Do comercial Nada mais justo Que a Via Morena Convidar Aquela As atletas Que farão Que proporcionarão Para vocês Um show de bola Para que possam participar Conosco Do programa Esporte em Foco E hoje Aqui nos estúdios Da Via Morena Estamos recebendo A visita De duas jogadores Do elenco Do comercial Já está conosco Aqui no estúdio A zagueira Ludmila E que é um prazer Tela conosco Ludmila Seja bem-vindo ao programa E já de antemão Sucesso para vocês Nesse hexagonal Olá, bom dia O prazer é todo meu Estar aqui A gente estamos aí Preparando Já tem um certo tempo Para esse Para a Copa Ansiosa Tá certo Bem, já já Vamos falar com a Colón Ludmila Vamos conversar com ela Mas com relação Dia a dia do comercial Os treinamentos A expectativa De todo o grupo Comercialino Com relação A esse hexagonal Mas primeiramente Vamos falar com relação Ao mundial de vôleibol Que está sendo disputado No Japão O Brasil A seleção brasileira Perdeu Infelizmente perdeu Lamentável A seleção brasileira De vôlei O vôlei Másculino Perdeu Por 3 setes a 2 Para a Itália 25-16 Para o Brasil No primeiro set Itália 25-20 No segundo set Itália 25-18 No terceiro set Brasil 25-21 No terceiro set E no tie-break No quarto set No primeiro set E no tie-break Itália 22 E Brasil 20 Então por aí O meu literato Pode imaginar Como que foi A partir desta madrugada Lá no Japão Sensacional No tie-break Itália 22 Brasil Apenas 20 Bem Agora vamos votar Nossas atenções Aqui para a nossa convidada A Ludmilla Aliás a Ludmilla Até logo Ela chegou aqui ao programa Ela já nos disse Que os familiares dela Que moram em Carapó Estão nesse momento A culpa Eles estão vendo Como chama o pessoal Lá em Lá em Lá em Lá em Carapó Como chama A sua senhora mãe Como que ela chama Minha mãe se chama Maria Tá meu pai também São Florizualdo Meu irmão Luiz Tá certo Tá assistindo a gente também Tá todo mundo nesse momento Lá em Português Tá todo mundo em frente O computador assistindo a gente Poxa que legal Então a dona Maria O senhor Urivaldo Florizualdo E o Luiz Portanto para vocês aí Em Carapó Recebam os Os agradecimentos Da Via Morena Por vocês estarem Acessando a internet Nesse momento E já estamos lembrando Para vocês Que no sábado A Via Morena Transmitirá o jogo Entre o comercial E ser andense Tá certo O exagulão Começará sexta-feira Mas provavelmente A transmissão Da Via Morena Será no sábado E domingo Por ocasião Da decisão Ludmila Há quanto tempo Que você está Treinando no comercial Eu tenho Começou há oito meses De treinamento Isso Oito meses De treinamento Você Então você Participou Daquele Da taça Brasil Futebol Feminino Contra o Atlético Mineiro Sim Participei A gente perdeu De 4 a 1 Sim A gente Também Participei Da Copa Campo Grande A qual a gente Foi campeão Certo Agora com relação Aquele jogo Que o comercial Perdeu para o Atlético Mineiro E consequentemente Foi desclassificado Da Copa do Brasil O que é que vocês Conseguiram Tirar de positivo Daquela partida De positivo A gente tirou O companheirismo Das meninas Porque Foram todas Companheiras Uma causa Pós-derrota Então o companheirismo Foi bem interessante Para a gente Os erros Que a gente estava Permitindo A gente corrigiu Já Provavelmente A gente não vai Ter mais Nessa Copa do Brasil Então Foi os erros A gente Corrigiu Depois corrigiu os erros Agora a gente está Bem mais Corrigiu Bem mais afiado Isso Agora Ludmila Vocês enfrentarão Aqui O celandese Rio Verde E o operário De Vazia Grande Você particularmente Eu tenho até um grupo De um grupo Elenco Técnico Geraldo Arada Vocês comentaram Com relação A esse aniversário Vocês acreditam Que esse aniversário Servirão Como handicap Para que vocês Possam participar No próximo ano Do campeonato estadual E provavelmente Da futura Copa do Brasil Do futebol Do futebol feminino Sim Esses times Vão vir Como a Elisor Também As outras Estão falando A gente Que estão se preparando Muito Para esse time Que tem o time De Brasília Que a gente não conhece O time de operário A gente já ouviu Falar Dizem que é muito bom Também Dizem que o operário Também é muito bom E o início Que vai vir Também é muito bom O único time Que a gente Realmente Nunca ouviu Falar Assim Foi De Brasília Que eu sei também Se a gente não tem Nenhuma informação Certo Agora me diga uma coisa Você joga no comercial E agora O operário Bem no centro operário De voz errada Já chega No centro Respeito Com o comercial Como que é Esse negócio Ludmilla? Não é só pelo operário Mas a gente tem que ter respeito A todos Nossos adversários Parabéns Parabéns Então todos os adversários Estão muito bem Respeitados pelo comercial Certo Ludmilla Fazer aquela pergunta Que normalmente Eu faço Para todos Os atletas Que frequentam Que vem aqui Ao programa Esporte em Foco Você Mesmo você praticando O futebol Você também é estudante Sim Sim Estudante Ah tá Sim Então que curso Que você faz? No caso Eu terminei Eu terminei o estudo Esse ano Não Esse ano Eu disse que não ia Futebol mesmo Porque eu estava Com um objetivo Que era ser A Copa do Brasil Estudar em Copa do Brasil Então eu consegui Esse objetivo Agora para o ano Que vem Eu pretendo fazer Faculdade de Educação Física Parabéns Tem que estudar mesmo Não pode Se não Vai tornar jornalista Que nem eu Aí vai ficar aí Entendeu? Que eu tenho Que eu falo O negócio que eu falo Que o Maurício Ele acha graça Que eu fiz teste Lá para jogar futebol E eu fui reprovado É Aí me tornei jornalista Agora O Edmila E aqui Aqui em Campo Grande Você O comercial Que banca sua despesa Como que você convive Aqui em Campo Grande Com os seus familiares Moro em Carapó São todas São todas Para pelo comercial Eu não tenho despesa alguma É só pelo comercial Alimentação Alogamento Estão todos Pela conta comercial Certo Então Então amigo Então você vê O quanto que A diretoria do comercial Pelo fato de acreditar No crescimento De forma geral Do futebol feminino Começa a investir Desde agora Nessa modalidade Nessa categoria Então por isso Então por isso que deve Aparecer os empresários No sentido de somar Esforços Com os diretores Do comercial Que são jogadores Que vêm de outra cidade Sob a responsabilidade Da diretoria E aqui Essas jogadoras Chegam Tem que ter Moradia Tem que ter alimentação E tem que ter Segurança Para que elas possam Desenvolver no dia a dia Aquilo que elas Propuseram fazer Então é uma responsabilidade Ímpar Por parte da diretoria Do presidente Carlos Baird Assis Da diretora Do departamento De futebol feminino A Romilda Uma incansável Vou usar aquele Adjetivo Que é uma batalhadora Pela Pela Pelo crescimento Pelo fortalecimento Do futebol feminino Em Mato Grosso do Sul Então é que o comercial É bicampeão Nessa copa De futebol feminino É campeão estadual Então soma Vem somando já Ao longo desse tempo Conquistas importantes E descobrindo Novos valores Tal como aconteceu Com a Isabela Que está no Santo E com a Bruna Que está na equipe Do Forte do Iguaçu Você, Ludmilla Chegou com o excesso De duas jogadoras Ou não? Não Principalmente não Só ouvi falar Do Forte do Iguaçu Principalmente não tive O prazer de conhecê-los Agora sem dúvida nenhuma Só o fato de Delas estarem Eu não digo Eu digo pela estrutura Pela estrutura Com certeza Em um grande clube Como o Santos Discutive realmente Tem uma estrutura Fantástica O Forte também Com certeza Deve acompanhar O Santos Dessa estrutura também Então Mas o comercial também O comercial é grande É grande Não tem o mesmo apoio Empresarial Que tem Outras equipes Do futebol feminino Fora daqui de Campo Grande Mas o comercial Na sua acepção Ela é grande Ela é grande também Tá certo? Agora sem dúvida nenhuma Todos vocês que estão Hoje no comercial No futebol aqui Em Mota Grosso do Sul Futebol feminino Sonha um dia Serem descobertas Serem vistas Através da Via Morena Nesse evento Como esse aqui E ir para o outro O outro grande centro Sim De todos os atletas O sonho é Ser um jogador profissional E alcançar a seleção brasileira Então O objetivo de todas Praticamente todos É esse Que é se forçar Nos treinos Tanto no preparo físico Como no tático A gente se força bastante Para que nem tenha O Izerã Tem a Copa do Brasil Que a gente tenha oportunidade Deve também uma grande vitrine Para a gente jogar Então É bem preparada E você como zagueira Ludmilla Como que é? Você gosta mais pela direita Você gosta mais pela esquerda Ou a impulsão Como que é a zagueira Ludmilla? A zagueira Ludmilla Ela gosta mais Do lado direito Mas se for Se precisa Joga do lado esquerdo também Mas a preferência é o direito Teve uma passagem Que você perguntou para mim Com relação àquele jogo Do comercial E do Atlético Mineiro Qual que foi o jogo Que você perguntou A minha mãe estava Assistindo o jogo Daí ela falou Que quem estava transmitindo Estava falando Que eu era a chefia Das águas do comercial Ela comentou isso comigo Você também elogiou bastante Dizia, obrigada Falou que eu fui muito bem Mas que infelizmente Eu não pude evitar As quatro horas A gente deu Não vou evitar realmente E agora Para esse fim de semana Sexta e domingo Como que está você Particularmente Ludmilla Eu particularmente Estou Em relação ao futebol Para o preço físico Eu estou muito bem Eu estou muito confiante Em relação a isso O time também Estou muito confiante A gente está bem preparado Para os jogos De final de semana Tá legal Bom Vamos para o intervalo comercial E na sequência Vamos continuar Aqui esse bate-papo gostoso Mas só que na volta Nós teremos aqui A Ellen Que é volante Da equipe Do esporte comercial Ludmilla Muito obrigado Por ter aceito o convite Desde já Torcendo para que você Saia bem Nesse hexagonal E que através Da Via Morena Um grande clube Do futebol brasileiro Que tem Futebol feminino Você possa Despertar o interesse Pela sua qualidade E que você possa Ir para um grande centro No futuro bem próximo Uma pergunta Mais educada Mas tem que fazer lá Qual é a sua idade? Eu tenho 21 anos 21 Nova ainda Nova ainda Então muito obrigado Boa sorte para você Obrigada a vocês Por a oportunidade Comercial Vamos lá Time Meninas É gente Nós Tem que jogar Com certeza Tem que jogar Eu quero reeditar Os meus comentários Tal como eu fiz Na partida Pode ser A certeza que vai Pode ser A certeza que vai Tá bom então Pra você Boa sorte Tá bom Obrigada Tudo bem Tá aí Então vamos para um rápido intervalo Na sequência Vamos conversar Com a volante Ellen Ela que também É do esporte Clube comercial Voltamos já Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A Golden Age Pousada Geriátrica está preparada para receber o seu idoso nos finais de semana, em suas viagens de negócio e também como morador efetivo. Ela é a primeira do estado a ter vigilância por câmeras monitoradas 24 horas, onde você pode acompanhar o nosso tratamento ao seu idoso. Consulte os preços para completar o nosso quadro de moradores. Golden Age, Golden Age, 3305-3642, 3305-3642. Atenção produtor rural, a guia de transporte animal GTA já pode ser emitida pelo seu sindicato rural. O governo do estado moderniza e descentraliza o processo de emissão da GTA e os sindicatos rurais estão sendo treinados e credenciados. Além dos escritórios do Iagro, os sindicatos passam a emitir a GTA, estando à disposição do produtor em qualquer dia ou horário do seu funcionamento. Menos burocracia e mais apoio a quem produz. Mato Grosso do Sul em pleno desenvolvimento. Mato Grosso do Sul em pleno desenvolvimento. Mato Grosso do Sul em pleno desenvolvimento. E aquele tipo de volante que sai para o jogo é mais de contenção, como virou agora a moda falar de contenção. Como que é a Hélio como volante? Sai para o jogo. Sai para o jogo também? Sai para o jogo. Se é mais uma volante com mais pinta de armadura assim? Isso. Certo. Hélio, e como que estão os treinamentos ministrados pelo técnico Geraldo Arada, visando esse hexagonal que começará na sexta-feira? Olha, estamos treinando bastante, todo dia. Praticamente segunda a segunda, posso chegar na sexta-feira, estão todas preparadas, já estão bem. Todas as meninas estão preparadas já para jogar, com bom preparo. E vamos fazer uma boa partida, né? E o treinamento do dia a dia, como que é? É puxado, não é pegado mesmo? É exigido mesmo? Ou é aquele Seca Lourenço? Não, é você, que não é da seleção brasileira. Como que é o dia a dia de vocês no treino? Não, bem puxado mesmo. É aquele pique que, para a gente pegar o ritmo mesmo do jogo. Senão, se a gente não treinar bastante, não vai adiantar para nada para a gente no jogo, né? Claro, se ficar ali só Seca Lourenço, né? Vai jogar de cada um, né? É, vai jogar de cada um, realmente. Depois a gente vê isso, o desenvolvimento de cada um no jogo, né? Certo. Mas a gente está todos preparados, estamos todos preparados para jogar. Você está no elenco do comercial há quanto tempo, Ellen? Há praticamente quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Bem, eu fiz essa pergunta, ela falou, você me vou repeti-la aqui ao vivo. Então, você jogou ao lado da Isabela, que hoje está no Santos, e também ao lado da Bruna, que hoje está no Foz. Conheceu as duas, então? Conheci, tive a honra de conhecer as duas, que hoje são excelentes, né? Estão desenvolveram bastante no futebol. Que é o sonho de cada atleta, né? Participar bastante, sim. Chegar ao ponto que elas chegaram e elas vão desenvolver cada vez mais, né? Certo. Elas estão aí para mostrar a gente como é. A minha tradicional pergunta que eu faço aqui, Ellen, com todo respeito, qual é a sua idade? Dezoito. Dá, é nova ainda, dezoito. Eu estou com trinta. Do que você riu? Eu estou com trinta. Estou bem ainda, você com dezoito, tem toda a vida pela frente. Aliás, é, só saber aproveitar, não pode fazer extravagância, como aconteceu de forma lamentável, sábado passado, não pode fazer extravagância, que senão a vida é encurta realmente, né? Mas, se tiver uma regra de vida, ou tiver uma vida muito berregrada, melhor colocando, uma vida muito berregrada, aí vai chegar aos trinta que eu não cheguei. É. É, que me era assim, por isso que eu tenho vinte e cinco, eu tenho trinta realmente. E aí, como que está o, aqui do pessoal, lá do, do selandês, do Rio Verde, o Rio Verde você já conhece, né? Conheço. O Rio Verde já conhece. Agora, a encobre fica operário de Vaz é grande, e o selandês que vocês não conhecem, mas já ouviu falar. E como que fica o fato de vocês não conhecerem o meu time? Vocês têm medo de serem pegos de surpresa, ou já vão para campo para evitar qualquer tipo de surpresa? Vão para campo sem, sem surpresa nenhuma, né? Porque elas também, com certeza, estão vindo preparadas. Por isso que estamos se preparando bastante para a gente conseguir sair com a vitória, mais uma vez, né? Porque todas elas também devem estar se preparando muito. A gente não vai ter surpresa nenhuma aqui, porque é o que a gente espera mesmo, um time forte. Vamos ver o que dá, né? É, e tem um detalhe aí, nesse hexagonal, um detalhe que é importantíssimo, e que vocês devem, como eu me colocou o verbo no imperativo, devem levar em conta, devem levar a campo, devem levar em conta o seguinte, que, acima de tudo, estará evidenciada a rivalidade entre o futebol do Mato Grosso e o futebol sul-mato-grossense. E esse detalhe pode ser um ingrediente a mais para tornar o jogo mais disputado, mais pegado, né, Helen? É. Encontra isso, como vocês estão se precavendo? Porque o pessoal fica sabendo que chega junto, não tem esse negócio de mocinha, não. Ah, é pé de moça, não tem esse negócio, não. É, não tem esse negócio, não. Para a gente, é a mesma coisa de futebol masculino, chegar firme na bola e ir para frente. Certo, você está estudando, Helen? Estudo. Faz, que curso? Arquitetura e urbanismo. Parabéns, que coisa linda, parabéns. Faz aonde? Faz aonde? Na Unideb. Beleza, parabéns. Já está no último ano ou primeiro? Estou no segundo. Segundo ano? Segundo ano. Segundo ano, ah, está legal então. Ah, portanto, daqui, são quatro anos? Quatro anos. Mas daqui mais dois anos tem um mercado aí, uma arquiteta. É cinco anos, né? Cinco anos, daqui mais três, uma arquiteta que, mas, e aí você optar, poder optar pela profissão ou se surgir, se Deus quiser, que surja uma oportunidade a mais que o comercial para você, para você ir embora daqui e disputar por um grande clube? O que você, ou ainda não, é muito sentido para poder pensar nisso ainda. Eu já pensei nisso, eu estou esperando que faça faculdade, né, para mim, porque a gente sempre tem que ter o futebol e o estudo, né? Sem dúvida. Fiz tudo em primeiro lugar. Mas se aparecer uma oportunidade para mim ir para fora, igual as meninas que desenvolveram aí, eu vou, sem dúvida nenhuma. É, mesmo porque serve de muita experiência de vida, né? Para poder conhecer novos povos, novos costumes, né? Então, culturalmente, até nos enriquece também, né? Bem, no transcorrer da semana, semana passada, hoje é tênis, foi semana passada, sexta-feira passada, o comercial recebeu no elenco a goleira Luz. Luz. Luz, lá de Pedro Juan Cabalhé. Isso. E aí, tem jeito de goleira mesmo? Tem. Lava jeito de goleira mesmo? Tem. Estou me contando muito com a participação dela em campo. E ela fala bem portinhão, ou guaraní, ou português, ou portinhão? Como que... Olha, eu ainda não tive muita oportunidade de conversar com ela. Eu não a conheço muito bem, mas ela não me fala muito bem em português, não. Portinhão, está também no portinhão ainda. Portinhão, é. Está no portinhão. Então, e além dela, tem alguma outra jogadora no elenco do comercial que também seja de decidente do Paraguai ou não? Então, se não fica difícil para se comunicar com a coisa demais, jogadora, né? Não, eu acho que do Paraguai é só ela mesmo. Só ela mesmo, né? Então, deve ser... Já pensou, ela é Paraguai, o Geraldo Arada é Sansei, né? Sansei, Sansei parece, Sansei. Aí deve ser aquela... É tudo misturado. Tudo misturado, né? A misturada. A misturação. A misturação que semente o futebol proporciona. E hoje, tem treino para vocês hoje, terça-feira? Vou treinar onde hoje à tarde? Hoje no Estrela do Sul, às oito da noite. Oito da noite. Isso. E o treino de hoje vai ser tétimo tático ou físico? Vai ser no campo, provavelmente vai ser tático, né? Tático, né? O nosso físico é mais na areia, ali no Elias Gadia, que a gente treina na parte da tarde. E no campo lá do Oliveira. Certo. Porque também, lá é misturado, né? Tático com o físico. Certo. E como que é o Geraldo Arada? Técnico falando. Olha, o tempo que ele está com a gente, está sendo um ótimo treinador, né? Ele... Muito com a gente? Puxa bastante? Puxa bastante, ele. E quanto ele e o Alberto, a gente não tem o que reclamar, porque eles estão sempre com a gente, ali, puxando o treino para a gente desenvolver bem, né? Então, só tenho que agradecer aos dois. Certo. Certo. O Elen, hoje o elenco do comercial é composto por quantas jogadoras? Olha, no que está hoje, por exemplo, esse campeonato que a gente está com ele agora, tem 18 jogadoras. Mas, tem mais. Tem mais. Certo. É porque depende do campeonato, o tempo de cada uma, né? Porque, né? Todas que podem jogar direto. E treinar também, é difícil para a gente treinar durante a semana. Então, tem que ver a disponibilidade de cada uma para poder ir para o jogo. Porque não adianta também não treinar e ir para o jogo, né? Direto. Então, a gente pega as meninas que têm uma disponibilidade durante o dia, nem que seja duas vezes por semana, para treinar com a gente, para poder pegar aquele ritmo de jogo. Para depois, na hora lá, fazer uma ótima partida com a gente, com um desenvolvimento bem legal. Certo. O Ellen, eu sinceramente fiquei, porque fiquei me afastado do futebol, futsal feminino, e o futebol feminino também, devo reconhecer uma novidade. Mas, com essa mesma certeza que eu falo, eu já vi aqui em Campo Grande, muitas jogadoras com um potencial técnico fantástico. A exemplo de você, também tem jogadoras com boa qualidade técnica em Campo Grande? Tem. Tem, sim. Que se nascesse, é o que eu falo no bom sentido, que se nascesse, porque do mesmo jeito que eu falo aqui no programa, que tem cada cara ruim de bola aí, né? A gente vai ver na televisão, eu vejo na televisão lá em casa, quando passa jogos pela Via Morena, eu vejo lá em casa, o que lá em casa eu mandei adaptar o computador na televisão, talvez pela Via Morena, que é muito fácil fazer isso. Mas tem cara que não leva jeito mesmo, né? Então, eu falo isso, que graças a empresários, eles estão num grande clube. E do mesmo jeito que tem jogadoras, eu também falo que se nascesse um, ou se demorasse um segundo para nascer, seria homem. Que tem domínio de bola, sabe, tem uma visão, quando vai receber a bola, já olhou, já sabe o que vai fazer. Tem jogadoras assim, hoje no futebol, como é que você tem? Tem, tem as meninas, pra gente, pra gente, no futebol, pra gente como meninas, né? Não tem diferença de masculino e feminino, porque tem meninas que jogam bem melhor que homem, né? Que a gente tivesse a oportunidade que eles têm, a gente estaria aí participando, sem dúvidas. Sem dúvidas. Mas tá legal. Infelizmente, eu estava em cima da hora, Helen. E tenho também que agradecer a sua presença com o programa. E, é claro, estender os agradecimentos à diretora Romilda, que não mede esforço. Sempre que, toda vez que eu convido para que ela traga aqui uma jogadora do comercial, ela prontamente atende a Via Morena. Então, muito obrigado pela sua participação. Sucesso pra você nesse hexagonal, tá certo? Obrigada. Estaremos lá sábado e domingo. E vamos torcer pela vitória do comercial, porque o comercial é bicampeão. É bicampeão na Copa, né? Copa, sim. Então, vai brigar pelo tricampeonato. E, desde já, antecipamos os votos de sucesso pra você, particularmente, e pra todo o elenco do comercial. Obrigada, e a gente agradece. Tá legal. Tá aí, estamos indo embora. Lembrando pra você, meu querido Renato, que esse programa poderá ser revisto por você às 18 horas e 30 minutos, com reprise da Íntegra. Muito obrigado pela audiência. Continue na programação normal da Via Morena, porque daqui a pouco tem o programa Sérgio Cruz. A todos, muito obrigado. 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 Obrigado.